Olá meu povo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, deu esquentada, agora vai lá no rio Vai lá olhar a água pra ver Choveu bastante, vai ver se tem muita água lá Não, mas não é pra dar banho no cachorro Não, que tá frio Tá quente agora, mas na hora de dar banho Pra subir é frio Vai descendo lá agora As manhã vem ali numa paciência que só elas Tava conversando ali Bora, Paçoca Paçoca tá doido pra chegar logo lá, bora Vai dar uma doida Nesses botes aí Ué, tá pulado lá já É João, cadê João? O João é aquele lá Ih, ó, querendo bater no cachorro Esse aqui é João Aí o João é aquele ali, ó Cadê Peu? Peu é esse aqui que é Peu Olha lá o bezerrinho Vai, Pitô, que é pra dar o seu Olha agora essa vaca vinha, ó lá Correu Ele deu um encarque nisso Bora, praçoca também dá com medo Vai passar no colo Não dá nada Põe no chão pra ver Olha lá, tá com medo sim Ui Corra, bora Você tá indo no colo Tarde Boa tarde Bebou pro Rio Tomar banho Deus tá velho Não maio nem o pé Não maio nem o pé Mãe também falou Que vai tomar banho, né mãe? Boa tarde aqui Boa tarde, pessoal Eu vou pro Rio Só vou maiar o pé Pelo menos o pé Pelo menos o pé Eu não vou maiar nem o pé Tem um dia que nós Fomos pro Rio da outra vez Mãe falou que não ia maiar Mãe foi lavar a roupa Sentou na beira d'água Pensando que ela tinha pulado E ela enfesou com nós Depois ela enfesou Que ela tinha foi cair Escorregou pra frente E desceu Lá foi lavar a cabeça E afundou a cabeça Dentro d'água Depois ficou com a cara Mas ela sabia Não dá, né mãe? Que tá no raso Na lamba Fesou com nós Depois ficou com a cara Foi Depois ela ficou contando Pros outros rindo Depois Não dá pra falar Tá no raso Eu não paro Eu nem vi o pé Não, não Pensei que a senhora Foi Não tava isso Não, aí Pensei que a senhora Vai te dar Pensei que ela Só de ti cabane Olha lá Ela apitou O paçoca conversando O paçoca conversando O que é ti cabane? Conversa aí Faz com ele Segura Peguei, né? Vem com a senhora Pensei que ela 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 Espera ele, Pitocco! Pitocco! Olha lá, só dois gritando. Pitocco não espera ele, não. Olha lá, está para acompanhar já. E olha lá atrás, olha. Ih, desceu vazado. Isabela, vai. Vem, vai por aqui. Vem, Pitocco. Eu acho que ainda não. Ufa, ele tirou esses dois pau, não é para descer. Caçou, Pitocco, desceu a ladeira correndo. A do outro. Você não caçou não, Paçoca? Correu mais do que todo mundo. Não vai, não vai, não vai, não. Vai para Pitocco, vai atrás, Pitocco. Vai, vai. Tem dois pau abertos aqui. Não sei se é para passar por aqui ou por lá. Tá. Não sei se é para passar por aí. Vamos lá. Vamos lá. É o lado do lado do... Olha aqui, olha aqui... Olha aquele trem lá daquele lado lá, menino cresceu demais, hein? É a beirão do Chiqueiro, né? O beirão do Chiqueiro lá, os pedinhos... Tá bonito mesmo. Tá de uma fuia, né? Eu falo pra você quando Deus quer. Olha aí pessoal, nós chegamos aqui no Rio, agora estamos abismados, tem água, tem umas horas viu? Essas pedras estavam tudo por fora Só tem essa ponta aqui agora Mas já cobriu tudo as pedras Olha só que tanto de água, graças a Deus Muita água mesmo, está muito bonito Não é não, Pitoco Cansou? Beba água Olha lá que beleza que está A Dana falou que nem para pescar não está muito bom Porque a correnteza está forte Lá para cima é que não deve estar mesmo Que lá só tem pedra, né? Tá, mas eu vou fazer Aí, tá bom para tomar um banho, ó Eu não tenho que tomar um banho só Eu tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Vai, Pitoco, Pitoco que vai junto Você vai, então eu estou balançando Mãe vai lavar seu pé para não dizer que não Pula aí, Biba Moia Entrada em água Eu sigo você Até Pitoco morreu, né Pitoco? Você está fazendo cachorro mohado Deu uma mohada no Pitoco e no Paçoca Paçoca está ali no colo chorando Agora eu quero escorregar ele, pessoal É, Biba, Jabim Essa pedra aqui é para você quebrar o coco, ó Que pedra bonita Vou guardar junto com os cocos lá, ó É para a irmã de manhã que ela vai levar essa pedra E guardar lá em casa para ela quebrar os coquinhos Que nós tiramos lá, né Biba? Sim, sim Quebrar os coquinhos, licurir Vai levar a pedra do rio, ó Tia O parceiro quebrou uns coquinhos lá O Pitoco está olhando a paisagem O Pitoco está aqui só olhando a paisagem, né Pitoco? Foi a foia que caiu lá, Pitoco? Pitoco? O que você está olhando aí, velho? Você está com medo de água? Ei, cachorro mohado Aê, vai cair na água aí O povo todo mundo correu, ó Está todo mundo escondendo, dá Todo mundo escondendo a chuva Não é não Segura pra sair, eu ainda vou falar Seguir aí Segura aí Segura aí Mas está com o bastão de água Não está com a canção Não vai subir Não vai subir Olha, a chuva é forte, ó Não é o pariu Vem aqui, Pitoco Vai subir, doido, ó Deve ir embora, será? Vai embora Já começou a dar goteira na casa Não ficou aqui debaixo das árvores aqui Já está dando goteira aqui, já Já está respingando e dando goteira, né Pitoco? É Olha lá, está dando uma chuva boa, viu Vai embora Eu só vou na pitiu, ó Bebeu um café A garrafa está cheia Então vou embora E café? Né, pastor? Mãe, eu vou descer aqui, pode? Comer bercoitos Assunto, só É, vida boa Ai, tá bom, viu É, olha Estou tirado Está tirando Está tirando onda Ah, rapaz Vai ter que estar caçando Bora Chega que eu estava cochilando aqui Eu ia lá para a chuva Despertou Pega só de jeito para pular Bora, agora nós vamos aproveitar que a chuva passou E ainda vai subir a serra Bora, Pitoco Olha isso aqui da rama mesmo, ó A rama mesmo A rama vai subir a serra Aproveita que a chuva Antes que venha outra, né mãe? Amanhã não quer morrer, não Pessoal, aqui tem Deixa eu ver Essa aqui, se ela dá para puxar Parece que está quebrada Pessoal, isso aqui, ó Nós chamamos aqui de bunina Né, mãe? Chama de bunina É remédio também, né? É com papana Papana Passa ali Quando a pessoa está com pano Aquele pano branco, né? Aí passa Só que arde até umas horas Só que o que eu quero falar para vocês É o seguinte Aqui nós Nós chamamos de bunina, né? Como eu falei E ela dá uma fava, né? Igualzinha a baunilha Igualzinha E como o nome é bem parecido Eu pensava Será que não é? O cheiro é a mesma coisa Na hora que ela está madura Ela abre Tem aquela sementinha Igualzinha A fava parece com isso aqui Só que é Isso aqui é uma folha, né? E a fava Ela é mais Mais grossa aqui, né? Fechada E na hora que ela abre A gente tira a sementa Igualzinha Eu tinha até guardado lá na geladeira Você tira a fava igualzinha O mesmo cheio da baunilha Só que nós chamamos de bunina Eu não sei se é uma espécie, né? Isso tem aqui para a Bahia Talvez, não sei A mesma baunilha Eu acho que não é não Mas o nome é quase a mesma coisa Nós chamamos de bunina Se vocês conhecerem Isso, vocês falam Ela vai subir naquela ladeira, né, dona? O pé já está longe Aqui tem mais Pé aqui Aqui está mais Aqui está mais Aqui Olha para vocês verem Como é que ele é aí, ó Aí ele sai uma fava É porque não tem Agora a flor Tudo é igualzinho Até a flor eu vi também já É bonito E o cheiro vai longe, viu? Quando tem coisa madura assim Você pode passar por cá E o cheiro está por aqui tudo E aí, pessoal Nós estamos quase chegando aqui já Olha a cara de cansada de manhã É com dor de barriga Está com dor de barriga de novo? Estou com dor de barriga Pois é, então Vai dar um tchauzinho Para nós encerrar o vídeo Tchau, pessoal Estou aqui com dor de barriga, viu? Pronto Então é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Quem não for inscrito ainda Se inscreva Deixa um like também E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau vai atrás de manhã, ó a cor melou tudo pra secar